Como dois estranhos Cada um na subestrada E nos preparamos Numa esquina Num lugar comum E aí quais são seus planos? Eu até que tenho vários Sem me acompanhar Num caminho posso te contar E mesmo assim Queria te perguntar Se você tem É contigo Alguma coisa Para lhe dar Se tem espaço De sobra No seu coração Quer levar minha bagagem Outra mão E pelo visto Vou te inserir na minha paisagem Você vai ensinar as suas verdades E se pensar A gente já queria tudo isso Desde o início De dia você me vê de um metrô E noites você verá de perto O certo e o incerto A gente vai saber Obrigada Mesmo assim Eu queria te contar Que eu talvez Tenha aqui comigo Eu tenho alguma coisa Para te dar Que tem espaço Que tem espaço De sobra No seu coração Eu vou levar sua bagagem E o que mais estiver Eu vou levar sua bagagem Eu vou levar sua bagagem E o que mais estiver Eu quero te pensar Eu queria te contar Mesmo assim eu queria te contar É verdade eu digo Alguma coisa pra te dar Nem espaço te sobra No meu coração Eu vou levar sua bagagem E o que mais estiver a mão Eu vou levar sua bagagem Aplausos 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 Aplausos